Um homem foi preso, suspeito de invadir uma loja e furtar diversos celulares em Governador Valadares. O crime aconteceu na região central da cidade. Câmaras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Ué, Tomás, foi bem no centro isso aí, né? Oi, Nico, foi sim. Esse caso, essa operação que a polícia montou depois para encontrar esse homem, teve a participação também do Olho Vivo. A importância desse equipamento dos grandes centros, né, para poder identificar autores de furto e roubo na área central de Governador Valadares. Esse caso, Nico, aconteceu na rua Marechal Floriano e você vai saber também como que foi a dinâmica dessa pessoa para poder ter acesso dentro da loja que vende aparelhos celulares, com certa, da manutenção. Segundo informações, esse homem subiu em uma árvore, teve acesso à marquise, aí ele foi até a janela, quebrou a vidraça e conseguiu chegar até o forro. O forro de gesso, ele forçou a placa e acabou quebrando a placa e aí teve acesso à parte de dentro da loja, onde ele conseguiu furtar alguns aparelhos celulares, também dinheiro que havia na gaveta, e aí fugiu do local, mas a polícia, de posse das informações e também imagens do local, conseguiu descobrir que trata-se de um velho conhecido das guarnições que fazem a ronda na área central. O pessoal do 6º Batalhão conhece demais por estar sempre envolvido em furtos e roubos. Segundo informações, esse homem foi localizado na casa dele, um homem de 36 anos, e com ele a polícia encontrou 140 reais em dinheiro, que foi apreendido no momento. Ele foi preso, mas tentou resistir à prisão, foi contido pelos policiais e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e ficar, então, à disposição da justiça, já que ele é vezeiro e costumeiro nessa área de furto e roubo na área central de governador Valadares. Então, a polícia aí já está, ó, cansada de prender e leva e solta. É a política de hoje em dia, Nicometes. Infelizmente, né, Tomás, esse sistema, eles vão considerar isso aí como pequenos delitos, não esse caso especificamente, porque mediante a escalada ele pratica, então, um furto qualificado, né? Um furto qualificado. Quer dizer, a pessoa chega lá, responde a um inquérito que demora naturalmente, depois se transforma num processo que demora. A gente sabe que é bem programado para ser assim, né, nesse compasso mais lento, exatamente para não cometer injustiça. Mas, de outra sorte, a pessoa comete um ato, dois, três, quatro, cinco. Costuma ser, quanto mais nos fatos, e bem conhecido da polícia, mas não é conhecido da justiça. Porque não foi condenado ainda. Continua sendo primário. Não obstante ter cometido oito, quatro, cinco, oito, duzentas, duzentas ações. É triste, quando o repórter pega a informação e tem que dizer isso. A polícia diz, Nico, que é um velho conhecido. Quer dizer, é lamentável, né, porque se é um velho conhecido da polícia, deveria ter sido conhecido pela justiça também, né, para tirar dessa situação, né? Como é que pode, gente? E o proprietário da loja, que tem que pagar licença, tem que pagar IPTU, pagar funcionários, aluguel, às vezes, né, carga tributária desse país, comprar aparelho para ter loja, tem que comprar tudo certinho, com nota e tudo, a gente sabe da despesa. Demora, costuma uma semana vender três, quatro aparelhos para tentar salvar o mês. Aí, numa toada só, o sujeito sai levando as coisas, ninguém aguenta isso não. Obrigado, Tomás!